Nós estamos vivendo a edição recorde. Em 2005, este prêmio foi criado. Esta é a edição que contempla o maior número de participantes. E de todos os participantes, também o outro recorde, que é a quantidade de reconhecimento na área da pesquisa, na área municipal, nos órgãos estaduais e ter cada vez mais exemplos e propostas que vão contribuir com a segurança alimentar e com a segurança nutricional do nosso povo e dos nossos profissionais, que tanto vão usar as contribuições de todos vocês. Parabéns por essa iniciativa. E eu estou muito feliz de ver toda essa garra, todos juntos, para nós podermos fazer esse Estado o número um do Brasil em todos os sentidos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti